Olá pessoal, saludações a todos, vamos ver mais um vídeo, mais uma atualização da nossa quinta quinta aula, então eu estou fazendo a atualização das aulas, agora na aula prática, lá era só teórico então agora é a aula prática, e hoje eu vou estar mostrando para vocês sobre, na quinta aula eu falo sobre resistores e resistência o resistor eu tenho como mostrar para vocês aqui, a aula para vocês, a resistência, a única coisa que eu tenho em resistência que eu posso estar mostrando para vocês sobre resistência aqui é o meu teto soldado então é, vou mostrar aqui o ferro, esse ferro aqui é de soldado, então é, eu não vou desmontar ele para não ter trabalho mesmo de desmontar tudo aqui, mas aqui se eu tirar esses parafusinhos aqui, aqui dentro tem uma resistência é uma espiral de fios enroladinho, que pega a entrada da corrente aqui alternada, que vem da rua, em 110 volts esses dois fios entram por aqui a fora, aí entram de um lado dessa resistência, vai lá na outra ponta, volta e é ligado na outra ponta então por que esse ferro aqui esquenta? porque essa resistência, ela está resistindo o curto circuito que você está dando em cima dela aqui, do fio dela então o que acontece, esse fio vai envermelhar, ele vai envermelhar aqui dentro existe uma proteção em volta da resistência, que é feito de mica, um material chamado mica então esse material isola a resistência do chassi, da parte de fora do ferro de soldado só que ele é um material alto resistente de caloria, então o que acontece, a resistência esquenta, emvermelha o calor dela passa por essa mica, por esse material que é envolvido ela e acaba saindo aqui na ponta do ferro e esse ferro vai lá dentro da resistência, então tanto a parte de fora aqui, como a parte de dentro aqui do ferro de soldado é isolado por essa mica, por esse material, aí quando isso é ligado na energia, que essa resistência vem envermelhar aqui dentro essa caloria é dissipada, ela é passada por essa ponta, e pela parte de fora e por essa ponta é onde você usa para de soldado então o que eu posso falar sobre a aula prática, sobre resistência, é isso aqui é o que eu tenho assim para mostrar aqui em aula prática outras coisas que eu poderia falar sobre resistência, eu cito aí no vídeo número 5 é sobre chuveiro, chuveiro usa, cafeteira, aquecedor de água, tem várias coisas, tudo que esquenta aquela tostadeira de pão, torradeira de pão, tudo isso esquenta, tudo isso esquenta, um forno o forno elétrico é feito de resistência, ela tem uma resistência embaixo e tem uma em cima são duas resistências, que é aplicada a tensão na parte de cima e na parte de baixo e o que acontece, ela vai esquentar, ela vai envermelhar, tanto na parte de baixo como na parte de cima e que vai fazer o cozimento, o assado, o produto que você quer colar dentro o pão seja um bolo, é a caloria, então é essa energia que é aplicada nas resistências as resistências resistem a passagem dessa tensão, no que ela resiste a passagem desses 110 volts por ela ou 220, ela é envermelha, isso é calculado certinho o valor para cada tipo de resistência, para cada parede, por causa da voltagem, então assim funciona um forno elétrico o chuveiro é a mesma coisa, é uma resistência que envermelha ela não queima porque ela está mergulhada na água, então a água passa por ela e vai resfriando e quando a água passa por essa resistência, essa água esquenta e sai pela parte de baixo do chuveiro por isso que quando você toma banho na água quente, a água quente que está caindo sobre sua cabeça é a água que está passando, está saindo fria lá do cano, está vindo da caixa ela cai em cima dessas resistências, que está vermelha aí ela não queima porque a resistência está dentro da água mas se faltar a água e ficar ligada ao chuveiro, ela queima então a água passa pela resistência e automaticamente ela aquece e cai em baixo, sai em baixo quente então não tem muita coisa, a não ser que eu tivesse um chuveiro aqui para mostrar para vocês como é que é o chuveiro por dentro mas aí tem vários vídeos na internet que tem pessoas consertando o chuveiro aí você vai no vídeo da pessoa e você vai ver como é o chuveiro por dentro como é a resistência por dentro e tudo são pessoas que já mexem com isso, então eles fazem vídeos sobre isso então está muito bem explicado lá então aqui como nossa aula é aula eletroeletrônica então é só um superficial assim que eu estou dando para vocês a respeito disso o que interessa para nós aqui é os resistores então os resistores, gente, eu vou mudar a câmera aqui para baixo vocês estão vendo, então vocês não vão ficar vendo a minha cara aqui nessa cara a ver se estiver feia aqui não eu vou estar mostrando para vocês aí as resistências, tá? isso aqui ó, é resistores, tá? são resistores, esse aqui é resistor de fio aqui dentro tem um fiozinho enrolado aqui dentro mas são resistores de fio são resistores de potência, tá? esse aqui também são resistores esses dois resistores aqui ó é... eu não sei se isso aqui é cerâmico ou é... ou é poliéster acho que é cerâmico isso aqui esses aqui são dois resistores também é resistor de potência também, tá? isso não... isso quase não usa mais esse muito grandão assim quase não usa mais, tá? é... esses aqui também são resistores, ó são resistorzinhos de potência, né? hoje usa muito ainda desse tamanho que ainda usa bastante ainda, ó tá? aqui também são outro tipo de resistores esses aqui são resistores já... com cores, tá? já usa cores mesma coisa aqui já é um menor aqui ele é de... ele é de um... é um watt aqui, ó a potência é de um watt é... é... é a potência dele, ó é o tanto de calorias que ele pode... que ele pode dissipar entre ele ele é um maiorzinho aqui também são resistores, ó aqui já... já é um resistor de meio watt, né? bem pequenininho, tá? mas hoje existem resistores muito menor do que esses aqui, tá? eu vou deixar na foto aí pra vocês verem os resistorzinhos bem pequenininhos aqui por exemplo tem dois resistores, tá? um ligado atrás do outro esse tipo de ligação chama ligação em série, tá? pra você saber qual o valor desses resistores aqui, ó basta você somar o valor desse com esse aí daqui, aqui, ó dessa ponta até nessa ponta aqui é o valor da soma dos dois tá? é diferente é diferente quando você coloca ele em paralelo quando você põe ele junto assim, ó e você une as perninhas deles assim, ó tá? nesse caso aqui é ligação em paralelo, tá? é os dois juntos e as pernas unidas entre eles nesse caso aqui se os se os resistores tiverem valores iguais se o valor for igual a um entre um e outro é só você somar o valor dos dois e dividir por quatro você tem você tem o valor daqui aqui, exato se caso o valor deles for diferente entre um e o outro se eu tiver medidas diferentes valores diferentes é... aí você tem que entrar numa equaçãozinha, tá? tem uma equaçãozinha pequenininha lá eu não lembro muito bem se é é... a mais b dividido por a vezes b é um negócio assim aí depois você pesquisa aí você vai achar é... resistor em paralelo é... equação de resistor em paralelo, tá? é um resistor muito simples mas geralmente a gente usa dois iguais aí é só somar o valor dos dois e dividir por quatro aí você tem um valor você tem um valor é... é... bem aproximado ou exato se eu tiver três em resistor você divide por seis você soma o valor dos três e divide por seis você tem um valor também bem aproximado também aí se caso você quiser se for valores tudo diferentes aí você vai ter que entrar em equação, tá? então aí você vai ter que pesquisar lá procurar o pessoal fazendo ensinando essa parte aí que é mais complexo então aqui os resistores não tem muito... não tem muito segredo, tá? então aí... é... vocês vão estar vendo aí aprendendo aí sobre as cores, né? sobre as cores do resistor então você nota que... vou pegar aqui um pouco... você nota que aqui, ó... deixa eu colocar bem no rumo da câmera aqui mas o jeito não... não desfoca aqui tem... tem... tem uma cor amarela tá bem próximo daqui, ó... desse... desse pino aqui tem uma cor roxa aqui tem uma cor preta e aqui atrás tem uma cor... é... prata tá? sempre a última cor aqui terminada em... em prata ou em cor ouro, né? dourado é a tolerância dele, tá? porque esse... esse valor aqui é resistência esse... desse resistor aqui tá... aqui eu sei que aqui é um... é... você vê o valor dele aqui eu sei que aqui é um 4, né? aqui o roxo é o 7 então já deu 47, né? o preto... o preto na terceira escala aqui ele é como... é como se fosse... vazio, tá? ele não vale nada aqui, tá? ele é só pra representar... é só pra representar então aqui, ó... se o... se o preto tiver aqui no primário aqui se o preto tiver aqui no secundário ele tem um valor numérico, tá? mas se ele tiver aqui na terceira... na terceira escala ele é só representativo aqui, tá? então aqui eu tenho 4 e 7 então dá 47 47 o quê? 47 ohms, né? que é a unidade de valor do resistor então é... isso aqui eu posso falar 47 ohms ou 47R, tá? R de rápido então é 47 então eu consegui um resistor de 47R tá? porque o... porque o preto aqui não tá valendo nada aqui na terceira... na terceira escala, tá? agora vamos pegar um outro aqui pra vocês ver a diferença aqui eu já tô com um outro resistorzinho menorzinho ainda eu não sei se vai... se a câmera vai focar aí vamos ver aqui vou procurar aqui não sei se a câmera vai conseguir focar aqui eu tenho deixa eu ver isso mais longe porque é melhor aqui eu tenho é... você sempre procura sempre procura a cor que tá mais próxima dos pinos, tá? dos terminal dele então eu sei... aqui eu tô vendo que a... o que tá mais próximo aqui é a cor marrom tá? aqui tá o marrom marrom, né? depois tem uma cor preta depois tem uma cor laranja tá? então esse aqui é... como é que... como é que eu leio isso aqui? então aqui eu sei que marrom é um é o número um né? preto o preto é o... o preto é o zero corresponde ao zero né? agora já... agora já não é vazio mais não é neutro ele é... agora é... ele equivale ao número zero tá? então tem um zero a terce... a terceira escala a terceira escala é... é laranja então eu vou pegar essa terceira escala aqui e vou transformar ela em... é... em zero é... laranja que número que representa laranja? é três né? então eu vou colocar então tem um zero e mais três zero né? um e zero né? mais... colocando mais três zero eu vou ter dez mil ou dez K tá? cada... cada mil ohms cada mil ohms corresponde a um K então aqui eu tenho dez mil ohms ou dez... dez mil R's né? então seria igual a... a dez K às vezes você vai achar achar no esquemário um resistor que tem um número nele tá? ele não tem cores mas ele tem um número nele ele tem um número cento e três se... se ele tiver com o número cento e três também corresponde a dez K porque você pega o último número aqui que é o três né? tá cento e três você pega o último número e transforma em zero então dá... 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 dá dez mil dez K né? então aqui não tem... não tem muito segredo a respeito disso aqui tá? é... é... aí é... assistir na aula aí sobre o resistor aí no... no outro vídeo aí da aula vocês vão aprender então... esse aqui é... é... marrom zero mais três zero é dez K ou pode ser um resistor é... quadradinho com dois terminalzinhos é... pequenininho mesmo com o número cento e três que vai dar o mesmo valor desse resistor aqui aqui tem outro resistor aqui eu tenho dois resistor valores iguais aqui eu tenho dois resistor valores iguais e deixa eu ver aqui de pertinho que cor que é isso aqui então aqui eu tenho cor eu procurando a cor mais próxima da lateral aqui se você observar esse aqui está mais próximo essa cor aqui está mais longe mais longe do terminal então você começa a ver daqui para lá então esse é marrom preto vermelho então eu sei que marrom é um preto é zero porque ele está na segunda escala ele é zero então nós já temos dez o vermelho corresponde ao dois então poderia ser um resistor quadradinho com valor com número cento e dois ou esse de cor aqui terminado com a cor vermelha a cor vermelha corresponde ao dois então seria você coloca em vez de colocar dois você coloca dois zero então fica um mais um zero aqui mais dois zero fica igual a mil mil é igual a 1k mil ohms é igual a 1k mil r é igual a 1k então aqui eu tenho um resistor de 1k esse aqui é um resistor de 1k tá o valor dele é mil ohms ou 1k é se eu tivesse com o número cento e dois se eu tivesse com a numeração cento e dois também seria 1k tá vocês vão encontrar muito hoje com o número hoje hoje quase não usa mais resistores resistores com cores hoje usa mais com números então aqui seria um resistor cento e dois número cento e dois tá aqui eu tenho outro igual as mesmas cores as mesmas cores tá vendo então eu sei que aqui mais esse aqui eu vou somar o valor dos dois então aqui tá dando tá dando uma resistência uma resistência interna aqui de de 2k 2 mil ohms tá dessa ponta de cá até nessa ponta de cá eu tenho 2 mil ohms ou 2k porque tá em série tá ligado uma atrás do outro então aqui o resistor sobre resistor é isso aqui agora eu vou mostrar pra vocês é aqui do multiteste aí o multiteste gente ó é pra medir resistor eu vou colocar na escala que tem esse símbolo aqui ó tá ou que tá escrito ohms ou pode tá escrito só a letra R tá ou tem esse símbolo aqui do ômega da letra ômega tá então é essa escala azul que eu vou usar aqui ó então eu vou medir um resistor né eu não sei que valor esse resistor né vamos supor que eu não sei que valor que é então eu vou começar pela escala mais baixa vou colocar na escala de 200 200 ohms aí eu vou colocar daqui aqui ele vai ficar indicando tá ver aí vai ficar indicando só o número 1 porque ele não tá fazendo leitura ele não tá dando leitura porque porque a escala tá menor do que o valor da resistência então vou pôr na 2k aqui é 2 mil tá vendo pra vocês olharem aqui pertinho tá na escala de 2 mil ou 2k tá então ela vai ler porque ela é 2k e como ela é 2k então ela vai ler ela ela lê com tá dando um bom contato aqui ela lê com precisão muito muito preciso né porque a escala tá bem em cima dela tá quase que assim ele lê e sai lê e sai porque tá muito próximo porque eu tô na escala de 2k e aqui tá dando 2k então eu vou subir a escala vou subir a escala agora pra 20k né agora ele vai dar uma vai fazer uma leitura fixa né sem variação então eu vou colocar aqui ó ele deu lá 2k 04 entendeu por isso que 2k tava passando um pouquinho aí por isso que ele tava ele tava lia e apagava lia e apagava aqui já fica ele já ele já fica a leitura já tá a leitura fica aí ó aqui é porque eu tô dando mau contato aqui na na mão aqui mas aí se você segurar direitinho ele tem a resistência de 2,4 ohms tá eu poderia medir na escala de 200 posso que também ele vai indicar 2 né ó lá 2.1 tá então é porque tá na escala de 200 mas o ideal pra medir é aqui ó sem na escala de 20k então aqui eu sei que o sextor é 2k tá emendado se eu colocar no meio aqui vai dar metade ó lá 1,02 ó 1k né 1.000 ohms tá agora é esse resistor aqui ó é aquele de 10k né eu posso medir na escala de 2.000 não não posso ele vai ficar sempre o número 1 lá tá vendo não vai fazer leitura porque a resistência o resistor é maior do que a escala então eu vou subir a escala pra 20 agora dá pra fazer leitura agora dá porque o resistor é 10k e eu tô na escala de 20 a escala tá acima agora então aí vai fazer leitura ó lá 10 10,01 então 10 10.000 10k eu posso medir na escala de 200 também posso vai dar 10k ó lá 10k só que não vai dar só que não vai dar os números decimais né não vai dar as precisão então é aqui aqui tá dando como como 10k ele vai tá dando com 10k exato tá vendo se eu pôs na escala de 20k aí dá precisão ó dá 10 10,01 tá então aqui é só pra isso só pra medir a resistência esse resistor aqui ele é de 47 ohms 47 ohms eu vou usar o que aqui na escala de 200 eu vou colocar aqui daqui aqui eu tenho que medir 47 ohms ó lá 46.4 tá se eu usar a escala de 2000 também dá pra ler só que não vai dar o número decimal ó lá deu 46 tá vendo deu quase que impreciso né aqui na escala de 200 dá mais precisão 46.3 deu quase 47 então como existe uma tolerância como essa terceira essa terceira essa quarta cor aqui é a tolerância de 10% né essa aqui é a cor dourada cor dourada é 10% cor prata é 5% então tá dentro dos limites então esse resistor tá bom tá dentro tá dentro do valor correto é pra medir o multiteste analógico é a mesma coisa tá você vai procurar você vai procurar a escala vai procurar a escala de resistência ômega aqui tá a escala de resistência ômega tá vendo tá aqui a letra ômega aqui então eu vou medir vou ter que usar essas escalas aqui então é vou medir aqui então o resistor esse resistor que tava aqui de 47 ohms né deixa eu pegar o cabo aqui separar os cabos esse resistor aqui de 47 ohms então eu eu vou usar a escala aqui ó de x1 vezes 1 eu tô usando a escala de vezes 1 nessa escala aqui ó aqui é quantas vezes vai ser multiplicado tá multiplicado por 1 multiplicado por 10 por 100 então vezes 1 vezes 1 é que eu vou medir esse resistor aqui agora aí vai dar ali próximo 50 tá vendo se eu acertar mais o ponteiro aqui é que a bateria tá um pouquinho meio fraca desse coisa mas aqui ó o ponteiro aqui ó teria que chegar bem próximo de 50 aqui tem um número 50 aqui ó tá vendo então essa escala aqui ó ela vale de 0 de 0 a 1k aqui 2k então aqui ó vezes 1 é 1 vezes 50 igual a 50 ohms né é mais ou menos o valor próximo tá dele ele não tá exato porque a bateria do multidash já tá um pouquinho meio fraca então eu vou pôr na escala de x10 vou acertar o ponteiro acertar o ponteiro agora eu vou multiplicar por vezes 10 aí ele vai dar próximo do 5 ali ó olha lá aqui já deu praticamente exato né quase chegando 50 né como ele é 47 ohms então ó 10 vezes 5 50 então deu pra trás um pouquinho então deu 47 ohms tá na escala de 100 na escala de 100 ele vai ficar bem lá no final tá vendo porque a escala aqui agora tá dando 100 ohms total como ele é a escala de 100 ohms aqui tá dando 47 ohms ele vai bater lá no final praticamente vai dar lá entre o 1 e o 0 lá então a pra medir o ideal seria aqui na escala de x10 x10 aí você tem uma precisão boa aqui ó você medir a resistência de 1k né 1k eu posso medir na escala de x10 tá vendo dá pra medir aí ó aparece no 100 tá mas se eu usar a escala de 100 já vai aqui dar lá no 10 ó então dá mais precisão pra medir resistência de coisa pra medir 2k tá vendo 2k vai dar no 20 ó 20 vezes 100 igual a 2k 20 vezes 100 igual a 2.000 é essa aqui ó essa aqui 10k essa aqui 10k 10k 10.000 então dá pra medir aqui também tá vendo só que vai dar no 100 100 vezes 100 igual a 10.000 mas se eu usar a escala de 1.000 escala de 1k ele vai dar lá no 10 ó 10 vezes 10 vezes 1.000 igual a 10.000 assim sucessivamente na escala de x 10k você vai multiplicar por 10x 10.000 aqui aqui você vai aqui você multiplica por x 1000 aqui x 100 x 10 x 1 você multiplica você pega essa multiplicação aqui pela numeração da escala a escala da resistência ômica corre de lá pra cá tá não daqui pra lá a de voltagem é daqui pra lá tá amperagem tudo é de zero pra lá a de resistência ômica é de lá pra cá por que que é de lá pra cá porque se eu juntar as pontas do multiteste aqui ó tá vendo se eu juntar a ponta do multiteste isso indica que não tem resistência ômica então a resistência ômica é zero desse ponto desse ponto nesse ponto não tem resistência não tem resistor aqui eu tô colocando direto eu tô encostando uma ponta na outra então não tem resistência aqui ó mas imediato que eu pego um resistor e coloco entre as duas pontas tá vendo aí vai dar a medição da resistência ômica aqui já mede a resistência ômica vou baixar a escala aqui pra dar mais preciso aí já mediu a resistência ômica dá escala né agora tem agora existe a resistência dessa ponta dessa ponta e nessa ponta é o valor que tá indicando lá se não tem o resistor se é assim direto ele vai dar direto o ponteiro porque não tem resistência e uma vez que eu abro eu desencosto aí indica que que tá aberto não tem nada pra medir daqui aqui ó então o ponteiro volta pra cá então gente foi a aula de sobre resistor e sobre resistência é uma atualização né sempre eu faço nunca esqueça de voltar voltar ele pra pro estado off tá sempre deixa ele em off pra evitar de queimar nunca esqueça você tem que acostumar já desde quando você começar a consertar aparelhos você montar a sua bancada a nunca esquecer nunca esquecer de deixar seu multiteste em off tá pra evitar de queimar então gente esse aí foi a aula de hoje nesse de atualização aí da quinta aula tá eu espero vocês no próximo vídeo obrigado por vocês terem assistido aí tá se inscreve no canal dá o like lá se for possível né e a gente vai tá é fazendo mais vídeo por aí tá então até o próximo vídeo falou gente vai vai pra vocês